Provocações, 14 anos no ar, caminhando no incerto e idolatrando a dúvida, agora ano 15, este programa pode não ser uma janela aberta para o mundo, mas é certamente um periscópio sobre o oceano do social, provocações, hoje aqui um brasileiro atípico, que pelo sotaque com que fala, vocês não teriam a menor dificuldade em dizer que é um americano do norte, mas não, 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 ele é brasileiro mesmo, nascido no Rio de Janeiro, filósofo e teórico social, tornou-se há 43 anos o mais novo professor da Universidade de Harvard, Estados Unidos, apesar disso, arranjou tempo para assumir no governo Lula o cargo de ministro de assuntos estratégicos. Hoje, recém-chegado, novamente de Harvard, ele vem aqui nos provocar e ser provocado, ele vem falar do Brasil, do mundo, de si próprio e do que mais ele quiser dizer, porque nós temos aqui com ele um nome internacional, preparem-se, ele é Roberto Mangabeira Runga. Roberto Mangabeira, o que você achou do resultado das eleições brasileiras? Eu apoiei a reeleição da presidenta Dilma e, portanto, estou contente com o resultado, mas eu reconheço que há uma grande tarefa pela frente. O Brasil é um caldeirão que fervilha de energia humana, a maior parte dessa energia humana desperdiçada. Nós condenamos a maioria dos nossos compatriotas a vidas pequenas e humilhantes, negando-lhes oportunidades e instrumentos. Nos governos recentes, nós democratizamos o consumo. Milhões de pessoas emergiram da pobreza, mas agora nós temos uma tarefa maior, que é democratizar o acesso aos recursos e às oportunidades da produção. O povo brasileiro não quer caridade, quer botar para quebrar, quer criar, quer produzir, quer aprender. O que você veio fazer no Brasil desta vez? Veio assumir algum cargo? Nenhum. Vim assumir o cargo de cidadão. E a minha determinação agora é iniciar uma caminhada para propor o debate a respeito de uma alternativa nacional. Em 2007, quando você foi ministro de Lula, você, um teórico social, era filiado ao Partido Republicano do Brasil. O que esse partido e você tinham em comum? Eu me filiei a esse partido junto com o então vice-presidente José Alencar, com quem eu tinha muita empatia. E a nossa visão, a dele e a minha, é que este partido que representava emergentes e, sobretudo, emergentes evangélicos, tinha muito a ver com o novo Brasil. Depois, eu me desfiliei desse partido e voltei a um partido que eu ajudei a fundar e cujo manifesto de fundação eu escrevi, que é o PMDB. E eu quero que o PMDB esteja resgatado. Hoje em dia é uma espécie de condomínio de chefias políticas regionais, de caciques da política local. Mas, embaixo, embaixo existe uma base municipal fortíssima. Uma base que busca um outro projeto para o Brasil. Você era violento na crítica à Lula. Você defendia, inclusive, o impeachment do presidente. Aí, virou ministro dele. Dá para explicar esse milagre? Dá para explicar. Ele me convidou muito generosamente e me pediu para trabalhar com ele a respeito do futuro do país. E sepultar as nossas divergências para construir um projeto de futuro. E, assim, procurei fazer no governo dele e contei com o apoio generoso dele. Andei o país todo. Todos os estados brasileiros. Nós temos o interior e o interior do interior. Dialogando com o povo brasileiro a respeito do conteúdo das alternativas. Uma das minhas preocupações foi formular projetos para cada um dos Brasis que existe dentro do Brasil. Nós temos diferentes países dentro do Brasil. A Amazônia, o centro-oeste, o nordeste, o sul. Veja o caso do nordeste, por exemplo. Lá vivem 30% dos brasileiros. O nordeste não tem projeto desde a época de Celso Furtado. Lá se vão 60 anos. E na ausência do projeto, o que é que se propõe lá? Uma espécie de combinação do pobrismo e do que eu chamei o São Paulismo. O pobrismo são as pequenas iniciativas para dar um trabalho precário aos pobres. E o São Paulismo é o fascínio pelas grandes obras, as refinarias, as siderurgias que ficam com um enclave que nada transforma. O que eu quero para o nordeste é o que eu quero para o Brasil. Instrumentalizar com oportunidade econômica e capacitação educativa o dinamismo empreendedor tremendo que já existe lá. Dizem que você era guru do ex-governador do Ceará, Ciro Gomes. Quais eram as suas relações com ele? Eu tenho grande apreciação e amizade por Ciro Gomes, como tive antes por Leonel Brizola. Aliás, a presidenta Dilma e eu militamos juntos por muitos anos com Brizola. Um patriota incondicional. Roberto Mangabeira Hungar, diga para nós qual foi o seu grande feito no poder. A minha tarefa foi propor, propor um caminho e ajudar a encontrar aliados para as iniciativas que ajudariam a servir como primeiros passos de um outro rumo para o Brasil. E assim procurei fazer. E diga uma coisa, por que você saiu do ministério? Saí do ministério porque era próximo do final do governo, do período eleitoral, e eu não poderia continuar a trabalhar. Estava longe da minha família por mais de dois anos. Nós temos quatro filhos e longe da minha mulher. E era um grande sacrifício pessoal, numa circunstância em que eu não poderia, com a proximidade do período eleitoral, continuar a avançar as alternativas que eu defendia. Quais são os novos figurinos que você propõe à política industrial deste país? Olha, veja como começar a construir uma nova estratégia de crescimento. Duas vertentes são prioritárias. A primeira vertente é voltar a nossa atenção, a atenção do Estado e da sociedade para os agentes econômicos mais importantes. Não são aqueles graúdos que vão lá no guichê do BNDES receber o dinheiro subsidiado do Estado brasileiro, dinheiro que vem dos trabalhadores. É a multidão das pequenas e médias empresas. São elas que produzem a maior parte do produto e a vasta maioria dos empregos. E a maior porção destas pequenas e médias empresas está atrás, sem acesso a crédito, a tecnologia, a conhecimentos e práticas avançados. Dar instrumentos a esse empreendedorismo emergente seria possibilitar uma revolução produtivista no Brasil, um produtivismo includente. Esta é a primeira vertente prioritária. E a segunda vertente prioritária é produzir uma reorientação decisiva no ensino público. Para ter um ensino público capacitador, tanto o ensino geral quanto o ensino técnico, reunidos. Acabar com decoreba e produzir um ensino que ensine as pessoas a manejar o conhecimento. Então, a agricultura é um setor fantástico no Brasil. O Brasil é, hoje, um dos grandes celeiros do mundo. Esta revolução agrícola técnica, científica, tem que agora ser transferida também para os produtores agrícolas menores. Mas, sobretudo, nós temos que reproduzir o que fizemos na agricultura em cada um dos grandes setores da economia brasileira. Criando acesso à tecnologia e à ciência por uma parceria entre os governos e os pequenos e médios produtores e, ao mesmo tempo, permitir que estes pequenos e médios produtores se juntem, façam mutirão de recursos, ganhem economias de escala. É o que chamamos de concorrência cooperativa. Eles competem uns contra os outros, mas, ao mesmo tempo, cooperam. Como é que você vê a política externa de nosso país neste século? Olha, eu vejo três grandes eixos de uma política externa apropriada ao Brasil. O primeiro eixo é construir a União Sul-Americana. É a nossa região, é o nosso mundo. Mas o Mercosul, como existe, é um corpo sem espírito, porque não há um projeto compartilhado de desenvolvimento, apenas um acerto comercial. Só quando passarmos a demonstrar a viabilidade de uma alternativa produtiva é que a União Sul-Americana em geral e o Mercosul, em particular, passarão a ter essa alma que falta ao corpo. O segundo eixo é nós nos aliarmos com os outros grandes países em desenvolvimento, inclusive a China, a Rússia e a Índia, para forçar uma mudança na ordem mundial, inclusive na ordem mundial de comércio. Nós não podemos ficar simplesmente pretendendo um lugar melhor na ordem existente. Nós precisamos mudar essa ordem e criar um regime mundial de segurança e de comércio, mais hospitaleiro às alternativas. E o terceiro princípio é voltar a fazer o que o Rio Branco fez, que é chegar a um entendimento com o nosso grande vizinho no norte. Os Estados Unidos, no movimento em sentido contrário àquela tentativa de mudar a ordem mundial. Ali nós vamos bater com os americanos. Mas, ao mesmo tempo, nós precisamos nos entender com eles, inclusive para, aqui no hemisfério ocidental, construir um resguardo contra o poderio crescente da China. Agora, no que os Estados Unidos são confiáveis e no que os Estados Unidos não são confiáveis? Nós temos que construir uma relação. A nossa relação agora é uma relação apequenada, de pequenas negociações comerciais. Fala-se numa política externa de resultados. A política exterior não é um ramo do comércio, é um ramo da política. Poder é mais importante do que dinheiro. E eu quero uma política exterior de poder. E daí esses três eixos que eu defendo. Você sente alguma emoção cívica ao ouvir o hino nacional brasileiro? Eu me identifico calorosamente com o Brasil. Apesar de toda a minha falta de jeito. Mestre, o que os americanos comuns acham do Brasil? Olha, eu acho que... não acham nada. O Brasil pouco aparece no horizonte americano. Mas é preciso entender a profundidade da nossa semelhança com os Estados Unidos. Os Estados Unidos é o país mais parecido com o Brasil. E cada um deles o mais desigual do seu tipo. Os Estados Unidos o mais desigual dos países ricos. O Brasil o mais desigual dos grandes países em desenvolvimento. E no meio dessas desigualdades e exclusões tremendas, lá e cá, a maior parte das pessoas comuns continuam a pensar que tudo é possível. Daí esse dinamismo. Mas, em outros aspectos, nós somos o oposto. Os americanos acreditam erradamente que descobriram a fórmula definitiva de uma sociedade livre, que agora a humanidade toda deve imitar. É uma espécie de idolatria das instituições que enfraquece a democracia americana. Nós cometemos o pecado inverso, porém igualmente grave, de não haver acreditado em nós mesmos. E, portanto, importar as nossas instituições, que não são nossas. É um outro pecado. É o pecado da rendição. Eu quero acabar com isso. Qual pergunta o senhor gostaria que eu tivesse feito, mas eu não fiz? Poderia perguntar, por exemplo, num país onde há tanto desalento, como as pessoas podem começar a ter esperança? Responda. A esperança não é a causa da ação. A esperança é a consequência da ação. As pessoas não precisam ter esperança para atuar. As pessoas podem atuar por nojo, por indignação, por antagonismo. Mas depois, atuando, transformando o seu mundo, parte por parte, ganham esperança. Roberto, você chora? Eu choro, sim. Por quê? Eu choro por muitas coisas. Por questões pessoais, pela tristeza de ver o sofrimento de outras pessoas, pelo desapontamento, pela desilusão. O choro é bom. Como é que você gostaria de morrer? Eu não quero ter preferência sobre forma de morte. Eu quero ter preferência sobre forma de vida. Eu quero viver, eu quero viver intensamente. Eu quero viver intensamente e morrer de uma só vez. Eu não quero morrer aos poucos. E você vai ficar no hospital com aquele negócio assim, não? Até é horrível, não é? Eu não tenho controle sobre tudo isso. Mas eu tenho uma ideia. Eu tenho a ideia de que a vida é o bem maior. Nós somos formados por determinados mundos sociais e culturais. Mas há mais em cada um de nós do que há naqueles mundos. Eles são finitos com respeito a nós. E nós somos infinitos com respeito a eles. Você sabe perfeitamente, como eu estou te vendo, que a morte, a morte vai ficar desesperada por sua causa. Porque a morte, ela vai ficar tendo que esperar anos e anos e anos e anos para que você apareça para ela. A morte não vai ser cruel com você. A última pergunta para acabar o nosso diálogo, que eu achei muito bom. Roberto, o que é a vida? Os traços da vida são O excesso, a surpresa, a fecundidade. Nós não temos limites predefinidos. A vida é essa profecia permanente, essa epifania constante, essa descoberta de algo que não imaginávamos existir nem dentro de nós. Isto é a vida. O que é a vida? A vida, eu dizia, é essa experiência primitiva de ser. E o ser maior do que tudo que nos cerca. Isto é a vida. A vida é a criação permanente do novo. É isto que é a vida. O que é a vida? Eu dei a minha ideia sobre o que é a vida. É assim que eu entendo a vida. A vida é fecundidade. Não no sentido físico apenas, mas no sentido moral também. Então, vem aqui, dá um grande abraço, porque terminamos a entrevista. E você foi maravilhoso. E a única coisa falsa deste programa é o abraço. Tá bom? Mas não é falsa. E aí são fotografias que você nunca verá, não sairá no jornal, não sairá na televisão. Mas é uma... Esse fotografa, fotografa, não adianta nada. Ai de mim, ai de mim, ai de mim. Eu estou convencido que se alguns extraterrestres desembarcassem amanhã no Brasil, haveria experts, jornalistas, especialistas e analistas de toda espécie para explicar às pessoas que, no fundo, não é uma coisa tão extraordinária assim, que já se tinha pensado nisso, que até já existia há muito tempo uma comissão especializada no assunto e, sobretudo, que não há por que se afobar, pois isso é um problema do governo. E aí E aí E aí E aí